A democracia é uma conquista e é um bem humano fundamental para o conjunto da sociedade humana, então é importante que as relações sociais, que a educação e as formas de aprofundar cada vez mais essa construção de cidadania, ela esteja vinculada a esse sentimento de que a gente precisa aprofundar cada vez mais a democracia. E vivendo numa sociedade onde a conjuntura social, política e econômica são desafios que estão colocados e que dialogam diretamente, inclusive com o modelo de democracia que nós vivenciamos, então é fundamental que o olhar do cidadão, ele seja sempre um olhar inquisidor, um olhar crítico em relação a isso. Porque nós precisamos de democracia é para emancipar as pessoas, é para que elas tenham autonomia, elas sejam empoderadas, é para que elas tenham de fato o sentimento profundo de que elas são sujeitos da sua própria história. Então, na verdade, é pensar a democracia como um bem e um valor humano que está acima de qualquer modelo ou conjunto de poderes que se desenvolvem ao longo do processo de organização das sociedades que têm a sua experiência nesse planeta Terra. Então, falar em democracia é falar, inclusive, na importância da nossa casa comum, que é o planeta Terra. Nós precisamos de uma democracia que respeite a todas as vidas e seres vivos existentes e que contribuem fortemente para o equilíbrio do nosso ecossistema, porque é de lá onde vem a origem da vida. Então, é um debate importantíssimo. Está de parabéns todas as instituições, os espaços do poder público que estão nos propiciando essa noite maravilhosa, onde a gente vai estar aqui fazendo esse debate junto com pessoas que têm, digamos, um acúmulo e que têm uma experiência tanto política como militante na construção dessa agenda, na formalização real desse bem, dessa conquista. Então, a Fundação PCO Abramo, que tem contribuído deverazmente com esse tema, inclusive com publicações extraordinárias, de vários autores que trazem, inclusive, alguns direcionamentos sobre os temas que estão colocados nas suas publicações, que só nos enriquece cada vez mais. Então, eu acho que é um momento importante para nós aqui no Ceará, para quem nos está escutando agora, através dessa gravação, para o mundo, para o planeta e para nós que amamos a vida e queremos continuar vivos, lutando pela democracia e lutando pela vida. Legenda Adriana Zanotto